Quentin Tarantino é o balconista de locadora que chegou ao mais próximo de um popstar que um diretor pôde chegar em sua vida. Hum, machucou legal aqui naquela hora. Machucou legal, mas é tudo o que a gente faz com personagem. Ele é o tipo do cara que ressuscita carreiras, destrói carreiras, como a do Caio agora, que acabou. Ele começou e acabou a carreira de ator dele. Mas o John Travolta, por exemplo, que já era um astro consagrado, depois estava na fase na pior durante décadas, conseguiu ressuscitar com pop fiction, graças ao Poetin Tarantino. O Samuel Jackson, que estava aí há tempão também batalhando, conseguiu status de astro graças ao Tarantino. Cara, o próprio Kurt Russell. Kurt Russell. Que estava... Se bem que eu não sei se ele... Depois ele fez oito odiados também, mas também com o Tarantino. É, Velozes e Furiosos, sete e oito. A ideia do Bastardos em Glórias era trazer o Adam Sandler, o Eddie Murphy e mais uma galera como protagonista. Gente, você imagina Bastardos em Glórias com o Adam Sandler? Imagina só, Bastardos em Glórias com o Adam Sandler, Eddie Murphy. Agora imagina só também com o Robert Schneider. Robert Schneider no papel do Christopher Walsh. Você está maluco na Islândia? Não! O problema é que a gente gostasse de falar sobre as coisas. É, eu vou falar com prazer nas coisas. Carlos, você teve uma ideia maravilhosa de a gente falar sobre isso. Sobre que personagens, que atores que poderiam de repente ser ressuscitados ou aproveitados pelo Tarantino em próximos filmes deles. Vivos ou mortos. Vivos ou mortos. Atrizes, qualquer nacionalidade. Eu pensei num filme chamado 18 Homens e uma Promessa. Uma mistura de 7 Homens e um Destino, 11 Homens e um Segredo, 18 Homens e uma Promessa. Seriam 18 caras que iam desmantelar uma corporação para poder roubar dos ricos e dar aos pobres. Atores vivos e mortos. Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Mickey Herc, Bruce Willis, Gil Gibson e tem muito mais ainda. No nome disso é Mercenários, né, que já existe. Boa, Caio. É. Acabou, Moisés. Mas eles não roubam dos ricos para dar para os pobres. Eles defendem um deles entrando nos lugares. Eu queria ver um filme com o Macaulay Culkin. Tarantino dirigindo o Macaulay Culkin. Como é que seria? Esquecendo de mim em 2017. Isso, pode ser. Macaulay Culkin já tipo um cara de trinta e tantos assim, meio perdido na vida, solteirão, com problemas para pagar. Não é documentário, Moisés. Não é isso. Mas imagina só, ele trancado, os fantasmas. Que viagem é essa, véi. Eu gostaria muito de ver, o que mais gosto da Tarantino é que ele às vezes subverte os estereótipos dos atores, sacou? Muda um pouco isso. Sei lá, o próprio John Travolta foi um pouco essa questão. Gostaria de ver ele trabalhando com um cara, um moleque que já subverteu para mim o que eu achava dele, que é o Zac Efron. Eu queria ver também. Porque, cara, o Zac Efron é um maluco, tipo, você vê ele lá no início de High School Musical e você fala, nossa, que mulher que idiota. Hoje em dia você vê em comédia como vizinhos e você fala, cara, esse moleque é muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. É realmente muito engraçado. Todas as cenas com ele eu choro de rir. E, porra, imagina ele fazendo Tarantino, cara. Eu queria ver The Rock fazendo Tarantino, tá ligado? Mas ele é fantástico. Fernanda Montenegro fazendo filme com Tarantino. Imagina, The Old Lady of Ipanema, como ela se descreveu o programa americano. O que ela faria? Ela faria... Imagina ela, tipo, meio que mandando uma mega organização sinistra. Uma do crime, tipo, poderoso chefão. Muito cruel. Eu vou falar de um cara que você gosta. Idris Elba. Pô! Eu tinha anotado o Idris Elba também. Mas eu vou falar a ideia. A ideia é a seguinte. Eu adoraria o Idris Elba. Tarantino sempre quis fazer o filme de James Bond. Sempre quis fazer. O James Bond? James Bond. O Idris Elba fazendo o James Bond. Mas, assim, o filme extraoficial, como o Sean Connery fez em Nunca Mais Outra Vez, seria fim de carreira, James Bond. Ele já, tipo, como o Logan. O Jackman fazendo o Logan. Seria James Bond, fim de carreira, mas com ainda uma última missão pra fazer. Idris Elba lá. Fordão. Entendeu? Caralho, Moisés. Mas com clima... Mas com clima Bloxploitation. Aí, arrepiei. Fiquei arrependido. Pô, pega esse vídeo aqui e mostra pros caras. Bloxploitation. Aí, manda pro Tarantino esse plot. Manda? Tarantar? Na moral, chega aí. Pensa nisso. Fiquei um café. Eu tinha falado Fernanda Montenegro, porque a ideia é um pouco ser um filme de gangsters. Só uma coisa meio contra fogo. Eu ia falar isso também. Muito bom isso. Só que, então, aí seria Fernanda Montenegro de um lado e Herzog do outro, entendeu? Caralho. Eu queria, tipo, embate Fernanda Montenegro e Herzog. E eu pensei outra lição. Eu pensei Robert Downey Jr. e Johnny Depp fazendo o papel do Al Patino e o De Niro. Dirigido pelo Tarantino. Mas eles contracenando. Eles no mesmo plano. Era de Campo contra Campo. Que isso hoje com Tela Verde, meu amigo. Até eu posso contracenar com Al Patino. Al Patino com Tarantino? Adoraria Al Patino com Tarantino fazendo o quê, por exemplo? Vamos pensar. Al Patino com Tarantino fazendo Caputino, o nome do filme. Tarantino dirigindo Robin Williams. Porque vale atores mortos. Vilão. Vilão. Tipo Insônia. Tipo o retrato de uma obsessão. Imagina só. Eu queria muito ver o Tarantino fazendo uma ficção científica. Porra. Vira e mexe. Ele pega gêneros de cinema e faz uma sátira daquilo. Uma forma dele. Ele se apropria de vários elementos. É. O Tarantino é um diretor irônico. Sim. Ele tem uma visão irônica. Eu não vou falar que é uma visão irônica do cinema, porque eu acho que está descendo injusto com ele. Porque eu acho que ele leva ao cinema de um jeito muito honesto. É. Só que ele é um cara que é muito habilidoso, entende muito cinema, viu muita coisa. E ele é muito habilidoso em saber fazer o que ele quer fazer. Então é curioso você ver um filme como Bacharzinho Glórias que você tem várias cenas excepcionais que por si só se sustentariam como um curta. Desde a primeira. Um filme de guerra. Um filme de guerra como nenhum outro. Só que um par da guerra é um negócio muito específico e ele meio que faz uma espécie de uns mashups. Só que ele não pega dos outros. Ele até emula um pouco os outros. Ele faz do dele e ao mesmo tempo ele faz um filme dele. Não é um picotado de coisas e tal. Como você diria, ele se apropria, ele vai e regurgita. O Tarantino dirigiu dois episódios de CSI, né? É. Que ele escreveu... Você reconhece a identidade dele? Não, reconhece totalmente. Totalmente. Logo no início rolou uma explosão e o personagem lá explode. Eu acho que não tem como ver alguma coisa do Tarantino não reconhecer. Mas sabe o que é engraçado? Cara, é porque são dois episódios, então é meio que um longa-metragem. E logo no início explode um personagem e aí sobram uns pedaços mesmo que você reconhece humano. Tipo, dedo, dedão. Aí você já vê o que é estranho, entendeu? Você não tá acostumado a... Que parada é essa? Se essa é uma série de TV aberta, né? É, pois é. Pois é. Pô, o que eu acho que ele já abraçou, né, cara? Poxa, western. Até filme de vampiro. Blaxploitation. Blaxploitation. Filme de zumbi, de certa maneira, ele fez e participou, né? Filme de assassino, né? Prova de morte. Prova de morte é genial. Que tem cenas de terror, né? Cenas de terror, né? Cenas de terror. Coisas que ele já não tinha ido. Eu queria ver o Tarantino fazendo um romance. Um romance meio retorcido. Seria um romance visceral. Eu queria ver o Tarantino fazendo o personagem do Woody Allen. Ele meio inseguro e falando... Eu queria ver o Adam Sandler fazendo o Woody Allen no filme do Tarantino. Cara, eu queria ver o James Pader fazendo o Tarantino. Eu gosto muito dele. Pô, o cara é demais. É um ator que entrega papéis muito B, assim, no cinema. Só que um cara que tem muito a entregar. E ele faz comédia muito bem. Porque ele participou de The Office fazendo um personagem muito divertido. Muito constrangedor. E aí, tá ligado? Você pode fazer uma comédia do Tarantino com o James Pader e... É porque ele sempre tem humor nos filmes dele. Sempre tem humor. Mas aí você bota ele num gênero de comédia. E ainda mais, sei lá, uma comédia romântica. Porque se... David Russell fez lá o Lado Mundo da Vida, sei lá o quê. Pô, é um diretor de assinatura e tal. Mas aquele diretor meio, pô, legal. O filme ganhou um Oscar e tal. Imagina o Tarantino fazendo uma comédia romântica. Com atores nada a ver, assim. Cara, ia ser muito doido. A gente falou pouco de mulher, inclusive. De atrizes. Tipo, eu queria muito ver, sei lá, nome, rapaz. E aí, eu meio que junto penso na Runeimara. Não é por causa que elas fizeram o mesmo personagem, mas é porque... Com animais românticos, seria fantástico. As duas ali juntas. Com Tarantino. Com Tarantino. Um filme envolvendo uma coisa meio novelística de crime, como Sherlock Holmes. E alguma coisa também alienígena, como Prometheus. Imagina Sherlock Holmes, Prometheus, o meu rapate. E elas falando sobre o quê? Qual seria a cena que ia parar o filme e elas iam dialogar? Jujuba. Qual a jujuba mais tóxica e qual a jujuba mais nutritiva? Você imagina isso num diálogo do Tarantino. Não, esse filme é uma bosta. Mads Mikkelsen. Um ator que a gente adoraria ver. Eu adoraria ver. Mas fazendo a vítima ou o vilão? Não, não. Não quero ele fazendo o vilão. Tá bom já. Ele vai ser a vítima. E o Paul Rudd vai ser o vilão. Vai ser descronto pela primeira vez no cinema. Paul Rudd, vilão do Tarantino. E Steve Carell, o irmão mais velho de Paul Rudd. E os dois com uma intriga fantástica. Eles odiando a mãe deles, ou odiando o pai deles, ou os dois. E eles tendo que resolver questões familiares de uma forma sangrenta e visceral. E vem alguém de fora que é um primo que eles não conheciam, que é o Kevin Hart. É verdade. Ele faz como? Eu queria ver um filme de processo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro poderia ter diálogos com coxinhas e etc. Só que protagonizado por Tony Tornado e o Renato Aragão. E o Tonico Pereira. Tonico Pereira. Tonico Pereira. Renato Aragão, vilão. Não, vilão. Ele morre dando uma campanada. PUM! Ele dá uma pirueta e... Ah! Uma pirueta, duas piruetas. Uma pirueta, duas piruetas. Bravo, bravo. E morreu. O que o Keanu Reeves faria com o Tarantino? Depois de John Wick, ele pode fazer qualquer coisa. Que isso, gostou, né? Eu quero me redimir aqui na frente de vocês. Eu acho que Keanu Reeves, assim como Charles Bronson, assim como Clint Eastwood. É um ator de poucos, poucos recursos. Mas na mão de um diretor talentoso e com um personagem monossilábico, violento e sanguinário, ele pode render as espontágenas. Era pra se elogiar? Esse é um elogio? Um elogio possível para Keanu Reeves, de minha parte. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria um filme noir do Tarantino. Atores mortos, já. É noir que a gente tá falando, gente. Não é uma coisa que seria... Não é noir! Não, seria um filme policial com muita neblina, preto e branco, Mulheres Fatais e Crimes e aquela coisa assim. E um personagem é bonzinho, e um personagem é mau. Todo mundo, você não pode confiar em ninguém. Poderia ter o Edward J. Robinson. Eu acho que poderia ter o Schwarzenegger numa parada dessas. Contracionando com uma garotinha, sacou? Uma atriz. Pode ser a Eleven do Strayer Things. É bem legal. Sim, sim, sim. É bem interessante, só que eu acho que o Schwarzenegger falta um filme que ele possa faz drama e tal. Só que fazendo um... Um Tarantino? Um desempenho supinado, entendeu? Pô, esse é maneiro. Jim Carrey. Seria maravilhoso com o Tarantino. Caraca, isso é verdade. Jim Carrey fazendo uma espécie de um colecionador de vítimas, assim, pegando as meninas, raptando, botando em quartos. Nem o assassino, né? Sim, sim, sim. Principal lá do... Porque esse é o nome dele, mas é que o Hannibal Lecter ajuda a agenda. Exatamente. Imagina se ele é um psicopata e tudo mais, e aí vai pegar mais uma vítima e ele descobre que ele atacou uma menina que também é psicopata. E ele meio que começa a ser perseguido e colocado dentro de todos os jogos dele, sacou? Por essa pessoa que é muito mais sagaz do que ele. Tem que ser alguém mais... Sacou? Que de repente já não aparece há um tempo. Manonorider. Gosto. É porque é fácil pensar nela como psicopata. É fácil também pensar nela como psicopata. Tem que pensar alguém que você não pensa como psicopata. Aí uma Watson seria uma escolha bem doida. E a gente veria um lado dela que a gente nunca viu de fato. Bota ela no papel de uma psicopata. Caraca! Pós-Bela e a Fera. Manon! A gente tá falando um pouco dos mortos. Eu queria, por exemplo, ver Boris Karloff. Ele fazendo um filme da Hammer com o Christopher Lee como Drácula. Mas com Drácula foda que apareceu do início ao fim do filme. E com textos suculentos pra dizer. Aquela porra que aparece, desaparece e fica lá. Aquela bola de atores assim, esquisitos assim. Agora imagina o Boris Karloff fazendo o Van Helsing. E o Christopher Lee fazendo o Drácula como sempre fez maravilhosamente bem. E o Tarantino. Imagina só a perseguição deles dois. Uma coisa com muito sangue, com muitas vísceras, entendeu? E diálogos fantásticos. Ah, eu já falei, ó. Wagner Moura, Irandir Santos, eu acho que eu também. Imagina, Wagner Moura e Irandir Santos? Irandir Santos. Conversando sobre canções de niná... Beleza, galera. A gente pirou aqui a beça. Tarantino, se você tá vendo esse vídeo, eu espero que você tenha pegado alguma dessas dicas aqui e tudo mais. Anota aí, Tarantino. Anota, traz pra você. Porque tem muita coisa boa aqui. Tem muito conteúdo, tá bom? Isso aqui é. Sério, eu quero ver. E aproveita, se você não é o Tarantino e também tem dicas, deixa aí dicas pro Tarantino nos comentários, que eventualmente esse vídeo vai chegar até ele. Ele, com incidência, vai estar aprendendo a falar português e tudo mais. E aproveita pra se inscrever no canal do Downplay, que tem vídeos novos toda semana. Isso aqui é muito divertido de fazer. Deixa seu joinha se você também gostou e se divertiu com a gente. A gente se vê no próximo. Como é que eu posso terminar com tanta genialidade quanto a gente começou? É isso? É isso. É. Yes! Às vezes eu fico com ciúme de vocês ficarem se cumprimentando sempre. Ah, cara. Tá? Ah, cara, o Moisés passou o problema inteiro virado pra você, e hoje eu fiquei triste, mano. O Moisés tá muito... A gente quer muito Moisés. Eu já amarrei vocês hoje. Vocês querem mais o quê? Você queria que a gente quisesse o quê depois de se amarrar, gente? Tchau. Tchau.